. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Ya se passan mis amores, sente la dicha en la pena Música Yo soy como el lugarito, me pongo el canto y pago Yo soy como el lugarito, me mandé el cuarto y pago Música Alvorada nova, novas alvoradas De manhã bem cedo, sobre a mano Música 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 Aplausos Música 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 Agora a gente vai sabralizar um canto da Bulgária, também das componências da Bulgária, que muito influenciaram uma arte nos seus primórdios, aquela forma de cantar com o gerado cheia de dissonâncias, com agonias, digamos, fora do padrão tonal ocidental, me encantou demais. Então, a gente tem no nosso repertório várias canções das Mulheres Lúmeras. A gente vai fazer hoje uma suave, que é a Sabralizar, que é um canto bastante conhecido em todo lugar. A gente vai ter no meer um barulho, como a gente vai ter no mais em todo lugar. A gente vai ter no mais em todo lugar, mas não flores, não flores, as coisas são fininhas, são fininhas, são fininhas, são fininhas, Amém. 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 Agora a gente vai para o outro lado. As viagens... Os shows do Malabia sempre são viagens. Viagens por vários lugares. Agora a gente vai para a África Central. Na floresta tropical. Nós vamos ouvir os cantos dos pigmeusos, do avanzele. Os pigmeusos são vividos em várias etnias, e tem cantos e algumas protagonias incríveis, onde eles dialogam com os insetos da floresta e fazem um contraponto de protagonias de pessoas espalhadas pela floresta toda. Óbvio que a gente nunca vai ser capaz de reproduzir isso para vocês. Mas a gente conseguiu, uma holandesa fez uma transcrição de um pequeno trecho desse canto dos pigmeus, e é o que a gente faz aqui para vocês. Só que antes, para vocês entrarem no clima, já que nós não temos uma floresta aqui muito densa, a gente pede para vocês fecharem os olhos. Se vocês terem som de pássaros, de assobrios, enfim, o que vocês souberem, por favor, entrem na roda com a gente. A gente vai fazer uma paisagem sonora, trazendo um pouco essa sonoridade da floresta para introduzir a canção do professor. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Chegou o cheiro moço, eita-ca, que é agredido, bem mentido, eita-ca-pa-pa-ca Se afundido, confundido, eita-ca-pa-pa-ca Foi pra roda, trupe-cou, eita-ca-pa-ca Eita, velho, meio louco, eita-ca-pa Acredido, confundido, eita-ca-pa Trupe-cou, se aflagou, eita-ca-du Eita-ca-pa-pa-ca Eita-ca-du Eita-ca-da-ca-du Foi pra roda, velho, viu? Agora, a gente faz bastante deles, um dos primeiros cantos que o Mauá aprendeu, você já aprendeu na época da propriedade, o canto das mulheres que massam lindos, que são praticamente franzistas. Mas... E... É... É... É uma forma do jeito que o coraco se cantava tradicionalmente. Volto aqui, né? A gente faz muito tempo que o coraco se torna, eita-ca-da-ca 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 Amém. 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 Então entre esses cantos femininos, que são muitos cantos, que as mulheres cantam para alinar, para trabalhar, para fazer mil coisas, a gente escolheu esse cantinho das mulheres tabaqueiras do sul da Itália, e essas caladeiras de fumo, de araturada. E agora a gente vai fazer o canto de mulheres que fazem trono nas funideiras. Agora é farinha, não é? Acho que vou fazer todo o quente, não é misturo. Tem que limpar a mesa para fazer o pão. Manhã a las малaderas, por a Caliente San Juan, 악rae an lusquas dos chiquidos, as eu טros para o mar. Manhã a las maladeras, por a Caliente San Juan, vem a lusquas dos chiquisos para turros para o mar. A CIDADE NO BRASIL 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 IMPROred IMPRO��를 IMPROVER IMPROision Aplausos Bom, na nossa carreira a gente tem vários discos, né, com várias temáticas, algumas que remetem a determinadas recortes, digamos assim, para falar do mundo acadêmico, e um dos discos que nós fizemos se chama Inquilinos no Mundo, e são canções de pessoas nômades, imigrantes, exilados e refugiados. O que a gente vai fazer agora é um canto da Macedônia, bastante conhecido, que fala da saga de ser cigano, de que o cavalo está no lugar, da tristeza que é passar por muitos preconceitos, e é um canto muito enigmático com a crise de viola. Aplausos 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 Amém. 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 E assim nasceu nosso querendo, a minha ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque a voz do Pacheco é o meu amor. E a Maricola, todo o amor, assim veré, a honra ver, eu não sei o que é 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 o que é. O que é 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 o Mas agora a última música, eu queria apresentar uma obra aqui na ponta, Rita Braga. Rita Braga, Rita Braga, Rita Braga, Rita Braga. Rita Braga, Rita Braga. Rita Braga, Rita Braga, Rita Braga. Rita Braga, Rita Braga. Rita Braga, Rita Braga. Rita Braga, Rita Braga. Tema-tíme, tema-tá-lheba-tá. Ixta-tema. Tema-tíba-tus-team-tema. Tema-tíba-tut-team-tema. Ixta-i-u-ostá-tema-tíme, tema-tá-lheba-tá. Meu Deus chegou lá na beira do milhado Meu Deus chegou lá na beira do milhado Meu Deus chegou lá na beira do milhado Abra a porteira, mãe, cabelo, meu povo incansado 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 Meu Deus chegou lá na beira do milhado 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 Abra a porteira, mãe, cabelo, meu povo incansado Abra a porteira, mãe, cabelo, meu povo incansado Satan, teman, cabelo, meu povo incansado Satan, teman, risada é bom, risada é paz Demantim, ne demandará é paz Abra a porteira, mãe, cabelo, meu povo incansado Obrigada. Obrigada. Então, para a gente finalizar, finalizar, a gente vai fazer um canto haitiano, um canto muito antigo, provavelmente, século XIII. Mas foi uma canção que foi retomada em vários momentos desse país e nesse momento recente, quando houve aquela tragédia, é uma canção que fala muito dos problemas que o país passa. É nossa homenagem aos refugiados que estão se espalhando pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A gente espera que eles consigam ter uma nova casa no rular e sejam bem-vindos onde quer que seja. É a nossa força aqui para eles. Então, maia e caia. A gente espera que eles possam ter um canto. A gente espera que eles possam ter um canto. A gente espera que eles possam ter um canto. A gente espera que eles possam ter um canto. A gente espera que eles possam ter um canto. A gente espera que eles possam ter um canto. A gente espera que eles possam ter um canto. Amém. 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 Amém.